Eu nasci numa fazenda, não sou caboclo granfino Já fui carreiro de fama, desde o tempo de menino Mas deixei de carrear Me tornei um assassino, foi um doido estimação Que mudou o meu destino Foi na subida da serra, pertinho da encruziada Onde tem um pé de lírio e uma crucificada Lá deixei o meu ferrão Com as canga e a boiada A cruz representa o carro Que eu não quis deixar na estrada Debaixo daquela cruz, enterrei meu boi gigante Perdi tanta judiação, eu matei naquele instante Depois desta hora ingrata Tenho sofrido bastante No lavo da Mula Baia Me tornei um homem errante Só visto roupa amarela Da cor da minha boiada O ferrão é a saudade Que tá sempre ferroada A canga é meu remorso Naquela hora amarela O carro é meu destino Que eu puxo pelas estradas Mandieiro Olha esses boi atrapalhados Passa na pé de bolete Carrega limoeiro Passa pra gato Carrega limoeiro 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 Carrega limoeiro